Então, agora meu, já tá praticamente pronto. É 10 horas da manhã, filho? É, estratégia, estrategia. Não, não é estrategia. Se você acordasse de nada mais cedo, a gente já tinha... Eu acordo cedo, meu. Dentro, quase tudo pronto. Maria Dulce dando os últimos retoques aqui na pia da cozinha. O armário de besteira tá bem abastecido. É? É. De besteira? É. Eu gosto é de besteira mesmo. Eu gosto de besteira, né? É. Eu sei. É. Maria Dulce. Vai, nós. Vai, nós. Que bom. Vai, nós. Bora, nós. Nós estamos chegando. Nós estamos chegando. É, irmão. É. Nosso guia. Nosso guia aí, ó. Zé Henrique. É, o guia. Morador aqui da região. Tá nos guiando aqui. Você não é de Gracena? E estamos chegando aqui na beira do rio do rio do rio Paraná. E agora? Ah, agora vai. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Alguém deixou ali. Não. Tava lá no chão, lá na varanda do Renaldo. Temos aqui um lugar para pescaria e uma rampa para barcos aqui na beira do rio Paraná. Não. Vamos até dez peixes. Porra, você está querendo muito. É, o Zé Henrique já pegou dois, a Dulce já pegou dois. É, vai pegar dois, já com quatro. Eu consigo filmar depois. Se eles pegarem mais algum, mas é que é muito rápido. Os dois são exímios pescadores. Estão arrancando aí. Olha aí, Gandhi. Olha, esse é grandão. É, agora quem está ganhando, Dulce? Você. Pode segurar? Não. Não, está empatado. Três a três, não é? Não, está dois a três. Está dois a três. Nossa, eu estou vendo dentro. Segura a perolinha. Segura a perolinha aí. Segura a perolinha aí. Segura a perolinha aí. Segura aí. Dá um sorriso. Aí. Isso. O terceiro. É o terceiro, Dulce. Acabada. Segura aí. Segura aí.